Um grande esquema onde empresas pegavam o dinheiro de clientes e investiam em outros projetos acabou mostrando ao mercado uma falência inesperada dessas empresas. Em outras palavras, os impactos da Terra Luna ainda estão sendo sentidos no mercado e os fundadores da Three Arrows Capital resolveram quebrar o silêncio mesmo permanecendo escondidos. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, embora não existam retornos sem riscos, Suzu e Kaylee Davis conseguiram os piores resultados em todos os seus investimentos, deixando seus credores na esperança de reaver os seus quase 3 bilhões de dólares. Ainda escondidos e temendo por suas vidas, os fundadores da Three Arrows Capital quebraram o silêncio em conversa com a Bloomberg, publicada nesta sexta-feira. Segundo Suu, o ponto inicial dessa crise começou com o colapso da criptomoeda Terra Luna e sua stablecoin Terra USD ou UST. Já o prego do caixão teria sido a queda do Bitcoin dos 30 mil para os 20 mil dólares. Em sua defesa, os fundadores da Three Arrows Capital afirmaram que não ostentavam uma vida de luxo e que nunca prometeram um negócio sem riscos. Entretanto, isso não evitou que a dupla fosse zombada por outros players. Prometendo grandes retornos, as criptomoedas de DoCoO do Terra Luna e Terra USD ou UST conseguiram atrair diversos investidores para o seu ecossistema, incluindo a Three Arrows Capital. No entanto, seu colapso ainda é sentido no mercado. Afinal, quando somadas, essas duas criptomoedas tinham uma capitalização de mercado de quase 300 bilhões de reais em seu auge. E essas, mesmo parecendo promissoras, perderam 99,99% de seu valor em menos de uma semana, dando início à crise da Three Arrows Capital. Suu aponta que poderia ter evitado essa perda caso soubesse que a Luna e a UST poderiam ser atacadas. E essas afirmações geraram comentários ácidos de Arthur Eyes, fundador da BitMEX, que afirmou que Suu nem sequer leu o white paper do projeto antes de investir. Após o ecossistema Luna desabarca, outros investidores iniciaram uma caça às bruxas para encontrar mais investimentos que poderiam estar sobrevalorizados. Um deles foi o Staked Ether, ou STET, um token atrelado ao valor do Ethereum, que gera dividendos e poderá ser convertido para Ether após a migração do projeto para o Proof of Stake. Sem surpresa, a Three Arrows Capital estava posicionada em tal ativo, resultando em mais perda. E bom pessoal, mesmo com grandes prejuízos nos dois investimentos, a Three Arrows Capital continuava operando normalmente e tomando mais empréstimos de outras gigantes sem oferecer grandes garantias. Com esse dinheiro, a Three Arrows então apostou pesado na retomada do Bitcoin que acabou despincando. E todos esses investimentos foram feitos com o dinheiro dos clientes, ou seja, o seu dinheiro. O dinheiro que foi deixado lá na promessa de retornos vantajosos e que no final não foi vantajoso para ninguém. Daí a importância de ser o custodiante do seu próprio dinheiro. E daí a importância de deixar o seu like nesse vídeo para o YouTube também levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada por terem assistido e até mais!